E aí galera beleza quem fala com vocês é o Big Mike mais uma vez em pessoal voltamos aqui com Battlefield 1 e galera estamos aqui jogando o mapa fazer o modo de jogo Rush que é 95 de 27 na cara do meu pai tomei ai caralho a mira balançou e aí a gente vai dar conta de ver melhor deixa o cara fugir deixa ele embora bom galera aqui agora sim podemos começar a falar bom galera o que consiste nesse modo de jogo aqui ele é como se já foi as duas bombas caralho ele é como se fosse um Rainbow Six assim para quem é mais não conhece muito bem esse modo de Rush que que ele consiste são dois telégrafos por partes de mapa ai não fudeu olha lá dois telégrafos por mapa e então o que que consiste esses mapas a gente fazer aqui consiste a gente tem que destruir esses telégrafos e vai expandindo o mapa quem destruir todos os telégrafos ganha quer dizer eles tem que defender no caso né se eles defenderem eles ganham olha que foda 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 bora caralho você quer ver essa porra velho olha isso ai ajuda o maluco tá doente só que eu me fudi né porque eu peguei Sniper e no fim eu não vou poder usar Sniper mas vamos lá sim bora sim vou lá eu vou morrer sabia que ia morrer na real eu queria morrer para pegar outra arma né porque nem tem como ser Sniper aqui começou a tempestade de areia tá agora sim a gente pode falar um pouquinho que a gente morreu então tem dois telégrafos e nesses telégrafos a gente tem que plantar bomba para poder como é que eu posso dizer assim para poder avançar no mapa são acho que quatro são quatro partes do mapa que a gente tem que avançar então para poder ganhar no caso se a gente destruir dez telégrafos a gente ganha tem oito a gente tem oito minutos para destruir aquele telégrafo A e B ali entendeu só que não é oito minutos a partida né então ela pode ser uma partida rápida mas ao mesmo tempo pode ser uma partida muito demorada e no caso a gente destruir essa daqui a gente avança e vai para outra parte do mapa para poder destruir o porra do telégrafo entendeu olha como ninguém tá me vendo aqui né como ele está camuflado vamos plantar a bomba aqui planta na cara dor e morrer e e agora eles vão usar uma bomba de novo vão tomar no cu e ou será que não e eu acho que era time meu ali e vamos nascer com ele aqui e ele tá caralho e aí eu só ganhei então pode ter mais tempo que não matei caralho que susto né ó destruir a bomba eu plantei destruir o cara defendendo isso aqui é um saco velho eu gravei a partida defendendo ela tem um carro passando aqui carro desgraçado mas não se importa com ele ó abrimos outro setor agora esse outro setor aqui mas eu sei daqui o tempo é bem o lugar da conta não pode não caralho caramba chegar nada velho é o cara aqui não tem Estou aqui, irmão. Bom, agora a gente avançou no mapa aqui. A gente tem que destruir os outros telégrafos. Essa partezinha aqui é a pior que tem pra atacar, porque eles nos fecham aqui. Eles ficam... Eles ficam em cima. É um saco. É um saco. Caralho, um tanque ali... Ah, morri. Ah, é aquele rifle lá. Que só pode ficar de deitado. É um saco. Mas então, atacar é uma delícia. Agora, defender, cara. Tem que ter muita paciência, porque teu time não vai defender a bomba. Teu time não vai defender. Eles vão querer ficar matando. Agora voltou ao normal. Posso voltar a ser sniper. Que é uma delícia. Nós vamos ter que morrer primeiro pra isso. Coisa que eu não quero. Mira, caralho. Porra, mano. Tá lenta pra caralho a mira, velho. Não tava conseguindo virar. Nossa, mano. Ah, não. Ainda bem que eu sou médico. Ah, não. Caralho. Eu não tava conseguindo virar ali pra matar o cara, velho. Vocês viram que eu fiquei paradão ali? Não tava conseguindo virar o controle, velho. Não tava conseguindo virar. objetivo é se usar a bomba não tá muito tranquilo e ali sabe um amigo vão para cá ou por aqui ó vem comigo sendo os bons ela tem um tanque para nos dar apoio aqui ó porque não vem por aqui E aí, já me viram, já. Vai lá, Dominique. Ai, morri. Toma, viado. O cara vem aqui. Não, eu tenho. Tá livre. Corre, filho. Olha, meu crio tá parado, velho. Ele não tá correndo, velho. Agora é correndo. Matei. Ah, eu não vi ele, velho. Ah, tia. Dois deu ele deitado, eu não vi, cara. Caralho, velho. Ih, morreu. Posso pegar um tanque? Não, vou botar a ser o scout aqui, que é o melhor. Que é o melhor pra nós. Plotamos a bomba na B lá. Eles vão tentar defusar a bomba, eu acho. Acho que estão tentando defusar a bomba, no caso. É o carinha lá? Não. Agora tem. Não vai defusar. Não vai defusar. Ai, eu não vi o cara, velho. Mano, esses riffs desse jogo, velho, tá muito OP, velho. Mano, o cara tá com o riffs do cara do cavalo, velho. Ele te destrói, literalmente, velho. Cara, ele tá lá da puta que pariu, ele vai te matar, velho. Não interessa a distância que ele tá, ele vai te matar. Eles defusaram a bomba, velho. Que mara. Ai, porra, mano. Cara, olha esse hitmark desse jogo, velho. Mano, eu dei na cabeça do cara, tirando 93, velho. Caralho, mano. Era pra ter morrido ali, velho. Não interessa, meu. Pô, tomou um shot na cara, velho. Ah, beleza, beleza, beleza. Vamos dizer que é uma beta, né? Ah. Agora ele morre. Ah, é muito tiro por um metro quadrado, velho. Ah, tá balançando a mira, é foda-lhe, cara. Ele tá me vendo ainda, esse puto, velho. Nós temos o Objetivo Objetivo. Cadê ele? Sumiu? Evaporou? Eu vou morrer. A arma tem defusado o Objetivo Objetivo. Ah, defusaram, velho. Tchau, mas a gente tem três minutos pra fazer um milagre aqui, hein? Objetivo Objetivo. Ai, boa, cara. Boa, zero, meu. Cara, o fogo atrapalha demais, velho. Não, não, não. E eu morri, e eu morri. O barragem do atleta para parar o ataque do inimigo. Não, não. Vem cá. Ai, agora, aqui, velho. Aqui eles nos trancam sempre, velho. Se dá pra trancar, eles estão nos trancando. O cara tá onde, meu? Não, não morre, não. Não, não morri, não. Mata o cara aí. Mata o cara aí. Mata o cara aí. Vem lá, Turquia! Vem lá, Turquia! Dá pra ir? Acho que agora dá pra ir. Vou ver o sniper lá. Ai, eu tô com a mira balançando. Filha da puta, velho! Ele deu dois tiros seguidos, meu. Ah, ele não tá de sniper. Então o scope é que te entrega, velho. O scope entrega a dedura faz aquele bem entender, velho. O scope é muito chato, velho. Ele dá um brilho, assim, que liga a lanterna, parece, tá ligado? Daí é o que basta pra ferrar a tua vida no... Olha lá. Caralho! Mano, eu tava mirado na cabeça, velho. Eu ia matar ele, velho. Nossa, mano. Nossa, cara, ele também era bom na sniper. Ele matou duas vezes pau no cu já, velho. Caralho, velho. Caralho, mano. Ah, eu nasci e morri, velho. Nasci e morri, mano. Isso não tem graça, velho. Isso não tem graça. O inimigo tem defuso as Apelos Objetivos. Vamos lá, time! Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Olha lá. Olha lá. Caralho, cara. Caralho, cara. Vale. E eu errei de burro. Nós temos tirado as Apelos Objetivos. Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, caralho! Caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, eu errei o tiro, velho. Mentira que eu errei o tiro. Não brinquem comigo. Ah, caralho! Ah, eu errei o tiro! Errei de novo! Caralho, como assim? Caralho, que su... Putz da puta, velho! Nossa, velho! Nossa, que susto, meu! O cara chegou o Surprise Motherfucker pra mim ali e me matou, velho! Nossa! Ah, eu não sei... Eu tava errando o tiro que não era pra ter errado ali, velho. Não sei não, hein. Caralho! Estranho que esse tiro que eu dei ali não matou o cara, velho. Era pra ter morrido, velho. Dei duas vezes na cabeça pro maluco, velho. Ah, pra mirar, tá um saco, velho. Só dou hitmark nos caras, velho. Toma, velho! Cara, eu dou o tiro pra pegar o tempo... Ai... Tá, agora aqui eu tô tomando bala demais. Tá, isso é tudo lá. Carrega a arma. Agora a gente vai dar uns tiros aí. Ele tá tirando em mim lá, aquele pau no cu lá, ó. Ah, viado, mano! Cara, Heavy Machine Gun muito chato! Eu nunca vi uma arma tão chata nesse jogo. É tanque? É essa Heavy Machine Gun? Ai, ai... Toma, viado! Toma, viado! Toma, viado! Toma, viado! Toma, viado! Toma, viado! mano. Aff, mano. Toma, caralho. Headshot lindo, mano. Aí, retiro. Ele tá ali parado, ó. Não tá indo nele a bala. Que merda. Não tá indo nele a bala. 72, mano. Ah, mano. Eu quero matar os caras, velho. Ô, time. Não queria falar, mas, né? Já tá na hora de querer atacar os caras, né? 60, mano. Errei. Ah, eles faltaram em mim, já. 20, gente atrás. E, assim, chega aqui durante a golpe! Se eu conseguir esse vilade, o cara... Sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente, que eu tô boala. Parece, filho. Parece. Abre a janelinha. 80, vai tomar outra. Nós temos o arma de objetivo. Não vai desarmar não. Ó. Ai, errei. Ai, morri. Caralho. Vamos lá time, tem que desarmar. Quer dizer, tem que desarmar não, tem que atacar. Tem que atacar, caralho. Bora, compadre. Vocês não desarmaram a bomba, tá tranquilo. Ah, desarmaram, filha da mãe. Caralho, a gente tem um minuto pra desarmar essa porra, mano. Eu acho que eu desbloqueiei, desbloqueiei, sniper. Eu desbloqueiei esse sniper, caralho. Vamos ver essa aqui, qual é que é esse sniper aqui. Aí, vamos lá, compadre. Bora, compadre. Ainda pode perder esse jogo. Espero que ela seja boa esse sniper, velho. Perdemos? Perdemos? Caralho, a gente perdeu, velho. Tinha um minuto ainda, velho. Nossa, velho, não, mano. Perdemos, joguei tão bem, velho. Tão bem. Não, velho, não. Caralho, mano, não. Ah, velho, não tem graça isso, cara. Ah, eu joguei bem demais, mano. Nossa, quanto é que eu fiquei, velho? Quanto é que eu fiquei nesse jogo, velho? Mas tem 21, velho. Eu devo ter morrido quanto? Level 30, moleque. Level 30. Level 30 em três dias de beta. Meu Deus do Livre aí. Tão jogando demais. Sua Scout 3. Desbloqueei todas as snipers. Fiquei terceiro. 21 barra 13, moleque. Ah, mano. Por que a gente perdeu, cara? Tava tão lindo, velho. Tava tão lindo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de avaliá-lo se possível, comentá-lo. E quer mais gameplay de BF1? Então vai ter gameplay de BF1 até dia 9. Vai ter gameplay pra caralho. Eu vou gravar pra caralho. Até esse pacote acabar a beta. Ainda vai ter gameplay de BF1 saltando. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal. Grande abraço e... Falou! Ah, gameplay segunda, quarta e sexta. Pode ter algum atraso, mas os vídeos vão vir sim. Beleza? Falou! Leila, vamos lá. A biturer. Coloca por um åd. Resp güç, set e aí. a a e a